O mundo há de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é, e pra sempre há de ser, o amor é a essência de Deus, e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, todo suporta e tudo bem. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre ou morresse, Se não tivesse amor, de nada valeria, se não tivesse amor. Proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar. Um sininho que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o quê? Se não tivesse amor, de nada valeria, se não tivesse amor. Proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar. Um sininho que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor, o amor, o amor, o amor. Obrigado. 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 Obrigado.